Roteiro de decoração, direto da revestimenta, direto dos nossos estúdios aqui na revestimenta, nesta edição, com a Viviane Três Baixos. Viviane, o ano está começando finalmente, né? Acabou o carnaval, todo mundo já passeou, já se divertiu e agora é trabalho, né? Com certeza, e temos muito trabalho aí pela frente, graças a Deus o movimento na loja já está bombando, o pessoal já está vindo super animado com os prédios que estão sendo entregues, né? E tem também a revestir o mês que vem, que são lançadas novidades agora, 2016, né? Não que o que nós temos é desatualizado, porque a loja está sempre na frente em todos os lançamentos, tudo, e nós estamos aí com uma linha de produtos muito bacana, muitas promoções, Cláudio. Pois, é isso que eu vi, a gente passeando na loja, já tinha notado isso, falei, Viviane, temos que compartilhar isso com os nossos telespectadores, afinal de contas, com essa movimentação, as pessoas já começando a cuidar dos seus projetos, não são os apartamentos novos, muita gente resolveu, se eu não vou comprar meu apartamento novo, eu quero reformar, atualizar, isso está acontecendo muito, a gente tem conversado com os arquitetos, né? Eles têm comentado muito que também muitas reformas dos bons apartamentos já estão acontecendo também, e eu vi que você entrou em sintonia com esse espírito de renovar e trouxe muitas promoções bacanas, né? Iluminação, pastilhas, porcelanato, quer dizer, a pessoa chegou aqui, tem o que, encontra o que quiser realmente, né? Sim, isso daí foi porque nós fechamos o ano agora, 2015, fizemos um levantamento em todo o nosso estoque, tudo e percebemos que tinha muita coisa em estoque e com o que vai chegar a novo agora também não tinha nem condições mais por falta de espaço, né? E como tem peças muito bonitas, muitos produtos legais, a gente resolveu fazer assim, vamos pegar e fazer uma promoção de todos esses materiais, o cliente já pega, já paga, já leva, até para nós termos novamente espaço, espaços, né, Cláudia? Então tem muita coisa bacana, mosaicos de pastilha até 50% de desconto, tem várias filhas, tudo na loja, aquelas quantidades... Pronta entrega, né? A pessoa já pega, pagou, já leva, bota no carro e leva. Sim, tudo pronto entrega, esses valores são para os materiais que temos a pronta entrega, se tiver que comprar quantidade, encomendar, tudo não entra na promoção, mas tem bastante quantidade de vários itens, alguns já estão acabando, mas tem muita coisa assim, iluminação até 40% de desconto, porcelanato a partir de R$39,90. Nós temos pastilhas, Cláudio, a partir de R$29,90, um metro quadrado. Temos mais de mil metros de pastilhas em estoque por esse valor. E é legal que às vezes num projeto, num banheiro, cabe na área de boxe, a pessoa não precisa fazer algo, não vai botar pastilha pela casa inteira, né, mas às vezes naquele espaço, dentro de um boxe, num canto, uma faixa, criou um efeito, já deu uma renovada incrível, né, já deu uma beleza grande no projeto. Sim, com certeza, mas até pelo valor ser muito econômico e por ser um produto diferenciado, o que que acontece? O pessoal tá substituindo o revestimento branco, uma outra coisa, por fazer tudo em pastilha mesmo. Então tá tendo uma procura bem grande, a gente tá com um movimento bem bacana na loja, o pessoal vendo esses produtos, e o mais legal que é para os materiais que nós temos pronta entrega, né. Então, estamos começando o ano aí com todo o gás. Com todo o gás. E uma coisa muito legal, né, Viviane, às vezes a pessoa vem, visita a loja, tem todo esse circuito da mostra, né, que acontece, é o terceiro ano, né, que acontece nos espaços decorados, e muitas vezes a pessoa tem aquela sensação de que a revestimenta só tem produtos de alto luxo, de peças caríssimas, nada disso, né. Na verdade, qual é a intenção? Trazer os melhores produtos, mais bonitos, mais interessantes, e misturá-lo até no meio desses belíssimos espaços que os arquitetos compuseram aqui, né, você tem produtos com valores, com valores muito, muito atrativos, muito interessantes. Não, Viviane, você me contou que tem, eu posso dizer, se tiver, se a pessoa estiver procurando alguma coisa com um valor bem baixinho, porque o orçamento tá apertado e tal, você vai ter pra fornecer. Nós temos o diferencial da loja este, né, Cláudio? Que aqui na loja o cliente vai encontrar os produtos que ele vai ter em qualquer home center por preço de home center, ou às vezes até menor, porque nós também atendemos construtoras, mas se o cliente quiser um produto que custa um porcelanato, vai, 800 reais, mil reais por metro quadrado, um mosaico de mil reais, nós temos também. Mas tem as duas coisas, né, o que nós precisamos saber é, o cliente só que precisa ser claro, olha, o que que ele tá afim de investir dentro da obra dele, né, se ele tá buscando preço, preço, ou se ele não tá se importando com preço e quer, gostou daquele material e não importa valores, né, aí é questão de gosto, né, e se a pessoa estiver procurando preço também, porque tá com orçamento apertado, alguma coisa, nós temos também muitos, muitos materiais com preço, assim, muito legal. Mas é o que você falou, porcelanato 60 por 60, retificado, 39,90, é isso? Nós temos porcelanato 80 por 80, retificado, polido por 79,90, o metro quadrado. Valores, valores que realmente ficam muito atrativos, muito interessantes. Pessoal, não é porque o orçamento tá mais curto que você vai deixar de ter a casa bonita, ter um produto bacana, de qualidade. É só fazer uma visitinha na investimenta, conversa com os atendentes, a Viviane muitas vezes tá aqui mesmo, o William, toda a equipe, a Amanda, a Jussara, o Jorge. A Flávia e a Sheila que cuidam da parte de iluminação também pra fazer um projetinho bem legal, ou se vocês quiserem vir aqui na loja e já vê o que tem aqui e já queira levar a pronta entrega e peças promocionais também nós temos aqui dentro da loja esses materiais. E também uma superpreços em papéis de paredes, todos importados, tem de várias marcas aí bacanas, inclusive Ralph Lauren e outros papéis de paredes que custam a partir de 129 reais o rolo com 5 metros e 30. Então, às vezes, pra dar uma repaginada, aquela parede lá pra dar um up e tudo, com um valor super baixo, você já consegue dar aquele diferencial na tua casa, né? Então é bem bacana. Perfeito. Início de ano, não tem desculpa. Revestimenta, ajudando você a deixar a sua casa mais bonita, mais confortável, sem dúvida nenhuma e claro, com um investimento legal, um investimento justo, né Vivi? É, com certeza. A Revestimenta é um luxo ao alcance de todos, né? Isso aí. Roteiro de decoração direto da Revestimenta, com a Viviane Três Passos. Até a próxima, Vivi! Música 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 Música